Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende, nosso convidado de hoje é João Vitor de Lima, vice-diretor da Escola KNN, representando a diretora aí, Paula Renata. Seja muito bem-vindo à Sessão TV Atende. Obrigado. Primeiramente, quero agradecer aqui a oportunidade para estar conversando com vocês hoje. João, hoje é importante quem está em casa nos assistindo ter uma segunda língua, buscar um curso de idiomas. Bom, falando um pouco sobre a questão do Brasil hoje, como está nessa questão do segundo idioma. É bem preocupante. Uma pesquisa feita em 2015 mostrou que apenas 5% da população tem o domínio do inglês, no caso. E apenas 1% fala ele fluentemente. Ou seja, é um número bem pequeno. Bem pequeno. Um outro dado importante ressaltar, o índice de proeficiência do inglês caracterizou o Brasil com uma nota de 51 pontos, enquanto a média mundial é de 53, ficando em último lugar considerando os países do BRIC, é grupo econômico que hoje o Brasil faz parte. Ou seja, existe ainda por parte do brasileiro uma deficiência, não existe uma busca por essa outra língua, né? É, aos poucos a gente vê uma melhora, né? Tem muitos estudiosos que eles falam que a gente pode perder até uma década de investimentos, de melhorias em vários setores econômicos do nosso país, se a gente não está ensinando a próxima geração a falar, a se comunicar em inglês. Para o pessoal que está em casa, os pais que têm os filhos na escola, hoje o mercado de trabalho, ele cobra a segunda, a terceira língua, né? Exatamente. Falando um pouco do nosso município, muitas pessoas falam, né, a cidade é pequena, mas é aí que gera o maior equívoco. Hoje a gente sabe que a cidade de András está crescendo muito, já tem multinacionais aqui no nosso município, como é o caso da Cooler, e uma matéria feita pelo G1 mostra que quem domina a língua inglesa tem um acréscimo no salário de até 42%, e se o cargo é um cargo de gerência, pode subir até 57%. Então a gente vê a importância, né? E não só a questão do salário, muitas empresas não contratam quem não tem o segundo, o terceiro, o inglês, o espanhol, e a gente sabe que o mercado de trabalho mudou muito. Antigamente o mercado de trabalho era caracterizado pelaquela coisa da revolução industrial, uma coisa mais mecânica, sem muita mudança. E hoje a gente sabe que a sociedade mudou, a sociedade está mais dinâmica. Bauman vai caracterizar a nossa sociedade como modernidade líquida. E o que isso tem a ver? Tem a ver que as relações hoje, elas se perdem muito fácil, tudo muda muito rápido. E o mercado de trabalho não é nada mais que o reflexo da sociedade nossa. Então hoje se você não buscar uma excelência, não buscar uma diferença, você não vai conseguir entrar nesse mercado de trabalho. Hoje a gente vê, não só no mercado de trabalho, mas as máquinas que estão chegando à nossa cidade, não só pelas grandes empresas, mas também no campo, muitas delas precisam de comandos em inglês, né? Exatamente. Toda essa tecnologia, a tecnologia, a globalização fez com que precisa do inglês para se comunicar mundialmente. A gente não pode mais se estabelecer somente dentro da cidade nossa, dentro do nosso município, porque hoje é tudo conectado. E não só a importância dessa questão profissional, mas também a parte educacional, pessoal, cultural. Hoje a gente vê um aumento de jovens ingressando em cursos superiores, fruto também de um ótimo trabalho da prefeitura em relação ao transporte gratuito. E para esses jovens que almejam uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, é praticamente impossível conseguir esse título sem se especializar e sem ter um conhecimento básico, no mínimo, de um inglês e de um espanhol. Principalmente o mestrado, que alguns artigos são cobrados, ou seja, no inglês ou no espanhol, são artigos que eles têm que estudar mesmo em outra língua. Exato. O artigo é 100% escrito no inglês. Então, como vai estudar? Não tem como. Você percebe hoje que, aos poucos, as pessoas começam aqui na nossa região a perceber a importância de ter o inglês, de ter o espanhol ou outra língua. Antigamente, ah, não, vou viajar, vou fazer um curso, vou buscar para me comunicar. Hoje não, hoje é necessidade mesmo. Antes a gente falava que era um diferencial, vai para uma entrevista de emprego, ah, eu tenho inglês. Hoje já não tem mais esse diferencial, hoje já é obrigação. E a gente acredita, na escola a gente vê uma maior procura todos os dias, os pais também com uma ideia diferente, não, meu filho precisa, porque se ele for viajar, se for fazer um intercâmbio, então é legal você ver essa iniciativa dos pais ou dos próprios filhos em estar buscando esse conhecimento. Você falou do intercâmbio, isso é muito interessante, nas faculdades, nas faculdades da região tem intercâmbios com cidades como Canadá e outros lugares. Adianta você passar no intercâmbio se você não tem a outra língua? É bem difícil, né? É bem complicado. Tem que ter, no mínimo, um inglês mediano para conseguir. Claro que, através do intercâmbio, você vai conseguir melhorar 100% a sua fala, mas tem que ter o básico, tem que entender, senão não tem jeito. Hoje, uma pessoa conseguir um inglês básico tem que estudar muito, é muito tempo tanto de uma escola? É, como a gente fala, metodologias antigas necessitavam que uma pessoa ficasse até 5 anos numa escola para aprender. Hoje já tem tecnologias de material que em dois anos a gente consegue estar aprendendo a falar, a escutar, a escrever, então está melhorando muito essa didática, principalmente, né, por os professores também estar buscando maiores conhecimentos em todo o mercado. João, fala um pouquinho para a gente do trabalho que vocês estão desenvolvendo aqui na cidade com a KNN. Bom, a KNN, aqui no mercado de Andrada, já está há 5 anos e a franquia já tem mais de 200 unidades espalhadas por todo o Brasil, com planejamento para atingir nível internacional até 2022. Hoje, na KNN, a gente fala que a gente não só dá aula de idiomas, né, a gente também busca a divulgação da importância de um segundo idioma, do inglês e do espanhol. E através de que forma que a gente faz essa divulgação? Através de eventos e projetos que a gente faz através de escolas e empresas parceiras. E além disso, a gente tem uma importante ferramenta utilizada por todas as unidades franqueadas, que é a van gratuita para nossos alunos. Pensando na comodidade, pensando no empecilho que os pais têm para levar os alunos ou até os alunos chegarem à escola, a KNN inovou, trazendo esse benefício da van e assim a gente consegue atingir toda a população, inclusive quem mora em zonas rurais e cidades vizinhas que não têm essa oportunidade para estar chegando até a gente. Quem quer fazer inglês na KNN aqui em Andradas vai ter o transporte com essa van. Vai ter o transporte. Hoje o transporte é até alunos de 14 anos. A gente estende um pouco isso dependendo de cidades vizinhas, como Santa Rita e Bitúria. Uma oportunidade, porque as pessoas que às vezes falam que têm dificuldade devido para chegar até aqui e isso facilita muito, né? Exatamente, facilita demais, né? É um diferencial que os pais agradecem, né? Porque a vida, né? Na correria, os pais trabalham, não conseguem, então esse é um diferencial. O pessoal tem que aproveitar, né? Tem que aproveitar. Você chegou a comentar que a segunda língua, ela tem essa importância para a pessoa, tem o lado cultural, isso é muito importante, né? Exatamente. Na KNN a gente fala que o inglês ou o espanhol, a língua estrangeira, ela não é só curricular, ela não é só profissionalmente, mas sim culturalmente e pessoalmente. Hoje a gente está fazendo uma campanha publicitária junto com o Marco Luke, que chama English is all about connection, que é o inglês é tudo sobre conexão. Que a gente tenta transmitir isso, que através do segundo idioma a pessoa conhece o mundo, conhece novas pessoas e assim ela consegue se transformar e transformar o mundo ao redor dela. João, queria agradecer a sua presença aqui hoje, trazendo informações sobre a importância de mais uma língua e quem está nos assistindo, como que faz para entrar em contrato com a KNN? Obrigado pela oportunidade que a TV está proporcionando aqui para a gente. dia 24 de agosto, sexta-feira, iremos reinaugurar em prédio novo, com novas ideias, novos propósitos, na Coronel Oliveira 663, no antigo prédio do Junqueira. Venha conhecer nossa nova escola, vocês vão se surpreender, vai valer a pena. Muito obrigado, João. Parabéns e sucesso a essa nova etapa. Obrigado. Conversamos hoje na sessão TV Atende com o João Vitor de Lima, um pouquinho falando sobre a importância da segunda língua. Atende com o João Vitor de Lima e o João Vitor de Lima e o João Vitor de Lima e o João Vitor de Lima.